Assinale a alternativa incorreta. Muita atenção para não esquecer e marcar a correta. Gente, isso é tão sério que até eu, que estou treinado, acostumado a fazer questões aqui, eu peço para não esquecer que está pedindo a incorreta, e eu mesmo costumo esquecer às vezes. Eu estou corrigindo uma questão ou outra, mas que eu vou ver, eu marquei a correta. A questão está pedindo a incorreta. Cuidado com isso. Pegou? Então vamos lá. A matéria-prima para a produção de álcool no Brasil é, e principalmente essa questão aqui, que o pessoal aprendeu que no Brasil a matéria-prima utilizada para a fabricação de álcool é a cana-de-açúcar. E ele não sabe que milho verde também é a matéria-prima de onde pode-se extrair o álcool. Ele não sabe que eucalipto é matéria-prima de onde se pode extrair álcool. Não sabe. Talvez você não saiba. Você só sabe que da cana-de-açúcar é. Dali a gente tira álcool. Mas do milho verde também. Do eucalipto também. Agora do metanol, esse aqui não. Tá bom? Então o pessoal fica assim, porra, não. Mas a questão está pedindo para marcar a incorreta. E aqui eu só vejo uma correta, que é a alternativa A, cana-de-açúcar. Agora, não é. Tanto milho quanto eucalipto quanto cana-de-açúcar são matérias-primas de onde se pode extrair álcool. Somente o metanol que não é. Então já achei aqui, ó. O que é que eles estão pedindo? A incorreta. Se eu achei a incorreta, essa é a resposta. Agora mais uma dica aí para você. Na prova eles nem costumam usar essa palavra metanol, não. Eles usam um outro termo, uma outra substância, que é a vinhaça, também chamada de vinhoto. Ou também chamada de restilo, tá? Então veio aqui metanol, ou então veio vinhaça, vinhoto, restilo. Qualquer uma dessas, você já sabe. Isso aqui não é matéria-prima que se utiliza na fabricação de álcool. Agora cana-de-açúcar, é. Milho verde, é. Eucalipto, é. Batata doce, é. Beterraba, é. Entenderam? E tem outras aí também, tá? Que a gente poderia citar. Só estou falando para você que não é só da cana-de-açúcar que se extrai álcool, não. Tá bom? A resposta aqui é a C, que é a incorreta que a questão está pedindo. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas. Essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Os veículos movidos a álcool, etanol, expelem em relação aos veículos que utilizam gasolina, a mesma quantidade de monóxido de carbono. Olha, nós sabemos, isso é uma informação bem popularizada, que o etanol, ele é menos poluente do que a gasolina. A gasolina é combustível fóssil, extraído do petróleo. Já o etanol é extraído da cana-de-açúcar. Pode ser extraído também de batata doce, de eucalipto, de que mais? Tem um monte de coisa, beterraba. Enfim, mas o que a gente usa no Brasil é o extraído da cana-de-açúcar. Ele polui menos. Aqui o examinador quer saber o seguinte, ele expele em relação aos veículos da gasolina o que? A mesma quantidade de monóxido de carbono? Não, não é a mesma quantidade, polui menos. Então a letra A está fora. Na letra D aqui diz que o dobro da quantidade de monóxido de carbono, quer dizer que o etanol polui o dobro? Não, também não é, nós sabemos disso. Aqui na letra B e C é que vai ficar a dúvida. Um terço da quantidade de monóxido de carbono ou a metade de monóxido de carbono? Estudando sobre isso, até porque na legislação de transgência não tem essa informação da forma que foi colocada aqui, eu percebi que o etanol ele polui aqui no Brasil, ele tem um índice de emissão de poluente 25% menor que a gasolina. Esse 25% seria, ele polui aí 3 quartos do que a gasolina polui. Por que isso? Porque aqui a gente não usa etanol puro, ele é misturado com gasolina, então tem gasolina ali no meio, certo? Então acaba acontecendo também a poluição ali por conta da gasolina misturada. Mas as taxas variam aí, entre 50% e 25%. 50% é o que? É a metade, não é? E 25% é 3 quartos. Aqui seria 1 quarto, né? Mas isso aqui é o menos, é tirando ali da poluição. Então nós temos aqui 3 quartos e aqui nós temos meio, que é a metade. Qual que se aproxima mais disso aqui? É 1 terço? Não. 3 quartos, tá bem longe de 1 terço. A metade, aqui nós temos a metade, ó, meio. Então letra C é a resposta dessa questão. Indica que o veículo está produzindo níveis de poluição acima do normal. Vamos ver qual dessas alternativas indica isso. Escapamento com fuligem. Tá saindo fuligem lá no escapamento. Isso indica que ele está poluindo acima do normal? Certamente que sim, né? Você tá vendo sair fuligem lá? Pode ser. Cheiro de combustível? Sim. Inclusive existe um dispositivo no veículo, que é o canister, que tem a finalidade de absorver esses vapores de combustível e conduzi-lo para a câmara de combustão, para ser queimado e evitar desperdício de combustível, e aí no caso é desperdício de dinheiro também, e evitar ou aumenta a poluição. Então esse veículo que tá dando cheiro de combustível, porque tem combustível evaporando, o canister não tá fazendo um trabalho legal, é bom verificar. Então também serve como resposta. Consumo excessivo de combustível? Bom, se tá consumindo combustível demais, tá poluindo demais. Então também serve como resposta. Na letra D tá escrito que todas as afirmativas acima. Essa é a resposta, e a dica que eu dou é, em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. Dos elementos abaixo citados, esses aqui, né? Qual não contribui para a poluição do ar? Fuligem. Contribui para a poluição do ar? Contribui. Como a questão tá querendo aquela que não é, então já vou eliminar. Queimadas. Contribuem para a poluição do ar? Claro. Como a questão tá pedindo aquela que não é, então já vou eliminar. Monóxido de carbono, que é resultante da queima incompleta de combustível, contribui para a poluição do ar? Sim. Como a questão tá pedindo aquela que não é, já vou eliminar. Vapor de água. Contribui para a poluição do ar? Claro que não. Então, letra D é a resposta. Você sabe quais são as providências iniciais que devem ser tomadas em um acidente? Quais maneiras abaixo são mais adequadas na tentativa de assumir a liderança? Vamos ver. Apenas ficar mandando as pessoas fazerem as coisas. Olha, mandar as pessoas fazerem as coisas, de cara, já parece uma coisa meio absurda. E ainda tem aqui um apenas. Esse apenas é o que eu chamo de casca de banana. Ensino muito isso nos meus cursos, que você ainda não faz. aqui embaixo, embaixo de mim aqui, tem um link, vou passar aqui o mouse, bolinha amarela aí, autoescolaonline.net. Procure aí por cursos online e matricule-se lá, que com certeza você vai prender todos esses macetes e pegadinhas aí. Alternativa A tá fora, porque é uma alternativa absurda e ainda tem uma casca de banana aqui. Pagar pela ajuda recebida? Absolutamente não. Não faz nenhum sentido se pagar ali. A pessoa tá fazendo aquilo por obrigação também, mas também porque ela teve ali a prestriza de poder chegar e te ajudar e tentar ser útil de alguma forma. Não é o caso. Tá cobrando e nem pagando ninguém. Letra C. Sempre motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem-sucedida. Nesse bem aqui deveria ter um hífen, né? Bem-sucedida. Só tem um... Além do, né? Apesar do erro ortográfico aqui, esse sempre também é uma casca de banana. Então eu fiquei... Apesar de eu achar bacana aqui, motivar a todos, elogiar, agradecendo, eu achei bacana, mas fiquei receoso por causa desse sempre. Essa casca de banana, a gente já volta nela. Deixa a linha aberta aqui por enquanto. Agir sempre sozinho, não perder tempo. Olho sempre aqui de novo. Sozinho não é uma boa ideia. Por que não usar a ajuda de outras pessoas? Não perder tempo? Tudo ok. Mas esse sempre sozinho, não achei uma boa ideia, sempre é casca de banana. Não é boa ideia com a casca de banana, então ficou eliminada mesmo. Observem que aqui nós temos um sempre, que é uma casca de banana. Pela regrinha que eu sempre passo, essa deveria ser uma alternativa incorreta, errada, mas ela não é. Ela é uma alternativa certa. Então, Ronaldo, o que justifica ter a casca de banana e ela estar certa? Olha, a questão aqui foi o exagero na hora do examinador elaborar a alternativa. Ele poderia ter colocado motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem sucedida. O sempre elogiar acaba passando aquela sensação de obrigação, de excludente. Você não tem a possibilidade de não elogiar. Então, sempre não é uma palavra adequada para ser usada aqui. Apesar disso, essa foi a alternativa que a gente encontrou como certa. Ronaldo, então quer dizer que nem sempre a regrinha do casca de banana, o macetinho, vai valer? Não, nem sempre. Aplica-se em 90, 90 e poucos por cento das vezes, mas 100% nem regra vale. Quanto mais macete, né? Isso aí. Alternativa C, então, é a resposta. Respirar profundamente algumas vezes, observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo, são providências que devem ser tomadas para manter-se respirando? De certa forma, sim, né? O respirar algumas vezes, tudo bem. Mas, cadê aqui, ó? Observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo, acho que não tem relação nenhuma com o manter-se respirando, né? Não gostei, não. Vou deixar isso aqui de fora por enquanto. Saber o que aconteceu? Olha, respirar profundamente e confortar os ocupantes do veículo, não tem relação com saber o que aconteceu, também não. Redobrar a calma? Olha, vai aumentar a calma? Eu acredito que sim. Respira, tente observar ali se você está ferido, se é alguma coisa. Conforte os ocupantes do seu veículo, isso aumenta a calma? Sim, mas redobrar? Dobrar já seria o dobro, né? Redobrar o quádruplo. Então, não entendi muito bem esse termo aqui, não achei muito bacana essa alternativa, não. Vamos ver a D. Manter-se vivo? Olha, também, assim como manter-se respirando, manter-se vivo é algo que pode ser conseguido aqui, ó, observando o seu próprio corpo em busca de ferimento. Mas confortar os ocupantes do veículo é requisito para você manter-se vivo? Absolutamente não. A menos ruim aqui, vamos dizer assim, é a alternativa C. A gente fica com ela. Na maioria das regiões do Brasil, os telefones dos bombeiros, SAMU e Polícia Militar, respectivamente, são. Olha, respectivamente, quer dizer, na exata ordem que foi colocado, tá? Então, começa com o bombeiro. Qual que é o telefone do bombeiro, hein? 193. Confere. Aí, na sua região também, é 193. Beleza. E do SAMU? SAMU é 192. O que é SAMU, hein? SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU é o 192. E a Polícia Militar? Polícia Militar, todo mundo sabe, né? É o 190. Então, olha, você já sabe que o último é PM, 190. Então, de cara, olha como é que facilita. Ainda que você não soubesse o número do bombeiro e do SAMU, você sabe que tem que terminar com 190. Olha a alternativa B, termina com 193, não é polícia. Então, tá fora. Olha a alternativa C, começa com 193, não é a polícia. E a alternativa D, começa com 191, não é a polícia. Então, ainda que você não soubesse os três, só o fato de ter aqui esse termo respectivamente já te mostra qual é a resposta. Porque você sabe, respectivamente tem que ser na ordem que foi passada. Se o último é a Polícia Militar, o último aqui tem que ser 190 e 190, todo mundo sabe que tem, né? Vítima de acidente pede água para beber. O que fazer nesse caso? Mantê-la em jejum? Dar bastante água para hidratar a vítima, dar um copo de água no máximo, forçá-la a tomar bastante água. Uma vítima que sofreu um acidente, é comum que ela tenha lesões internas. Isso é muito comum. Uma lesão interna pode provocar uma hemorragia interna, o que vai causar nela ânsia de sede. Só que aí que está o grande perigo. Se você der água, líquido, qualquer tipo de líquido, para uma vítima que esteja com lesão interna, com hemorragia interna, você vai detonar com ela. Então, esse é um procedimento inadequado. Então, traz um copinho d'água para a pessoa, cuidado com isso. Então, mantê-la em jejum é uma boa ideia. Não dar líquido, mesmo que ela peça, mesmo que ela diga eu estou com sede, me dá água. Não dá. Principalmente, se houver essa ânsia aí, ela com muita sede, pedindo aí, que a suspeita deve aumentar mais ainda, porque você vai logo pensar, essa pessoa pode estar com hemorragia interna, por isso que ela está sentindo tanta sede assim. Alternativa B, fala para dar bastante água. Absolutamente não. Alternativa C, diz que é para dar um copo de água no máximo. O ideal é manter em jejum, não dar água nenhuma. Alternativa C, está fora. E a alternativa D, ainda diz que é para forçá-la a tomar bastante água. Também não. Alternativa D, está fora. Ficamos aí com a resposta A. Tchau.